é que devia haver uma comunhão para resolver um problema de discriminação e é criada uma separação só porque sim eu não percebo a necessidade de criar uma separação que é uma coisa que era tão fácil de convencer as pessoas pelo menos na minha ótica mas sabes que tem essa agravante muito por causa das redes sociais de hoje em dia as redes sociais amplificaram ou seja, eu costumo dar sempre este exemplo porque as redes sociais amplificaram tudo eu costumo dar este exemplo quando eu, imagina, em relação à Odel, que já não se vai chamar Odel vai-se chamar outra coisa que eu para já ainda não posso dizer, vou anunciar isso em breve mas a app que eu estou a fazer quando eu estou a explicar a alguém que esteja, imagina entre uma pessoa nova na startup quando eu explico a alguém o que é o projeto, o que é que é a app o que é que ela faz, eu costumo dar sempre este exemplo que é nós estamos numa fase em que as redes sociais pá, produzem toxicidade estes algoritmos rápidos a dopamina rápida fazem fritar-nos todos sem dúvida e estão a amplificar tudo e eu costumo dar este exemplo que é e que é uma coisa que eu vou contrariar na minha app que é vai ser uma app para os teus amigos e para as coisas que tu gostas não te vamos bombardear com merdas que tu não queres ok e o exemplo que eu costumo dar é imagina, eu estou agora aqui contigo estamos a ter uma conversa bacana pá, pontos de vistas diferentes ou uns divergem uns convergem e portanto a conversa é porreira entretanto combina olha Mariana anda para aqui meu e a Mariana senta-se aqui a falar connosco conversa porreira porque a Mariana trabalha comigo há dois anos pá, dá-me-nos bem ela é uma boa miúda e tal porreiro combinamos agora o Zé das Quintas começa a vir malta e tal e a conversa pá, vai haver uma altura que não tenhas a mínima dúvida que vai haver uma altura que há sete, uma oitava, não a pessoa não interessa esta merda vai te escambar e o que acontece nas redes sociais é que de repente ficou tudo aberto e antes não era assim e quando fica tudo aberto toda a gente tem uma opinião e toda a gente ou seja e toda a gente ao ter uma opinião o que acontece é que de repente entra essa toxicidade toda não é? e depois agora toda a gente acha que tem uma voz e depois pior do que isso é que depois as pessoas viciam-se em ter números por exemplo uma pessoa que não esteja habituada a ter números manda uma farpa no Twitter aquela merda bate e ele pensa espera lá e se mandar mais umas mojardas está-lhe a dar essa dopamina de para lá e se mandar mais umas mojardas calhar consiga aqui mais uns seguidores mais uns likes não interessa mas eu acho que as redes sociais amplificaram tudo o que é mau também fizeram coisas boas já se sabe que sim é óbvio mas a minha questão é eu acho que o pessoal na internet não se sabe a comportar é porque eu não me importo com uma pessoa que tem uma opinião a dê certo e que seja público e depois se juntem pessoas com a mesma opinião e que falem acerca das coisas isso pode ser destrutivo é óbvio mas do ponto de vista ideológico não é uma coisa que me faz confusão pelo contrário porque te põem a pensar é o que estavas a dizer exatamente eu já me aconteceu o criticarem e eu pensar assim foda-se para lá deixa-me ler três vezes o que é que este gajo disse caralho ele se calhar tem razão mas o problema e depois vais matutar naquilo e depois mudas a opinião eu entendo mas a questão é o problema é que as pessoas não se conseguem comportar porque tu partem para o insulto logo porque tu falares na internet para quem dá a cara como nós tu sofres as repercussões certo? mas as pessoas não dão a cara nós nem tanto que nós mandamos logo para a puta mas sofres pá mas acabas por sofrer estás maluco então não sofres imagina tu és o balhinho dos 41 ou sou o balhinho dos 34 imagina um puto dos 18 ou dos 20 é fudido mas a minha questão é nós sabemos lidar um bocadinho melhor com isso mas na internet vai aos comentários do site do Record ou da Bola tu vais ficar maluco tu vais aos comentários de um vídeo qualquer do Youtube tu vais ficar maluco vai ao Instagram ou tu ou vais ao Twitter o Twitter é até da plataforma mais tóxica mas posso dizer o Instagram mas posso dizer que o Instagram eu fiz esse teste no outro dia vou ao feed qualquer post que tenha o mínimo de números não interessa se é em Portugal se é fora qualquer post façam esse teste no vosso telefone aí quem está a ver vão ao vosso feed e vão-vos aparecer merdas que o Instagram vos vai mandar e que vocês estão-se a cagar mas eles mandam-vos essa merda toma lá vão ver os posts que têm bons números vão lá ver os comentários e vão lá ver se não há merda atrás de merda em todos os posts é grave por isso é que eu quero fazer um retro na minha época é foda-se vou construir uma cena para os teus amigos para as cenas do teu interesse sem toxicidade pá e sem dopamina rápida e merda foda-se eu continuo a achar que somos crianças na internet acho que a internet ainda está muito nova entendes o que eu quero dizer? entendo mas não concordo não concordo eu acho que a minha visão que lá está pode estar errada também não sou o dono da palavra a minha visão é exatamente isso que eu te falei que é aliás agora que eu é o bicho do like não agora que eu pensei se calhar vou-te dar a razão é se calhar é demasiado nova porquê? porque se calhar daqui a 50 anos não há esta merda de ai eu posso comentar e ter uma voz ou o caralho ou seja se calhar esse bichinho já passou estás a perceber? não sei eu não entendo eu acho que é por ser uma coisa nova eu acho que o pessoal ou relativamente nova o pessoal não se sabe muito bem comportar ali e depois podes dizer o que quiseres tem certo proporções eu acho que não é só por ser nova é pelo fato tu dizes lá coisas que nunca na vida dizes em pessoa pronto mas é isso é pelo facto não estás em IRL em IRL lá tu dizes ameaças de morte e tudo sim 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 quer dizer tipo tu entras mesmo eu nunca tive uma pessoa ouve foda-se eu faço YouTube há 4 anos caralho não é pá é normal que os números que eu tenho é normal que haja comentários de merda também há bons e há muito poucos maus relativos aos bons mas há maus foda-se e já me ameaçaram de tudo também em determinadas fases nunca tive uma única pessoa em 4 anos do YouTube habitei comigo na rua a dizer-me alguma coisa de má uma única foda-se e isso diz tudo tiveste alguém já a ir ter contigo a dizer te olhas um merdas não gosto de ti ou whatever nunca estás a perceber e na live quantas postas é que te mandam muita porcaria o pior nem é na live na live o pessoal vai lá tentar-me picar quando eu estou a olhar mais para o chat no fim da stream em just chatting mas é mais para picar é para tentar sacar uma reação ou uma piada e durante a stream é mais para picar as pessoas que estão a ver é mais para destruir o ambiente e para irritar as pessoas que estão a curtir e a ver e a divertir são as pessoas mas deixa-me só dizer isto mas nas redes sociais mandam nas redes sociais mandam só que eu não vejo nada pronto eu tenho tantas horas então acho que nós chegamos à conclusão os dois da mesma coisa que é a malta da internet é uma cambada de conas pá tens os dois lados é psicopatas e depois tens psicopatas conas é extremamente sensíveis ou então psicopatas quer dizer levas os epá pronto é nisto e eu que tenho tanta gente que eu conheço da internet com composturas pá completamente impecáveis pessoas com quem eu fiz amizade que são muitos anos a streamar como streamer tu tens uma proximidade com o público é pá que não é isto eu aliás isto faz-me imensa confusão tu teres o chato aqui ao nosso lado da streamer me apetece-me estar a ler as pessoas e a falar com as pessoas e não sei o que faz sentido? eu percebo a cena é que imagina eu estava um gajo a perguntar se alguém gosta de zoofilia pronto pá mas isso eu acho piada por exemplo isso eu acho piada a malta mandar assim umas cenas esparvas de à toa estás a ver? acho que pá a cena é aqui são conceitos diferentes o conceito aqui que eu acho que a malta gosta é ok está a nos ouvir gosta nós de vez em quando eu vou lá a ver o chato merdas e tal mas depois tens o lado porreiro que é eu acho que a malta isso acontece muito na tweets que é eu sinto que a malta vai para uma stream não só por costa do streamer mas porque sabe que tem um sítio que pode falar com outras pessoas sim é uma questão de companhia o chat é fundamental para o pessoal se divertir ou seja mesmo a malta que está lá no chat mesmo que saiba que nós não estamos a falar para o chat porque estamos a ter uma conversa os dois estão-se a divertir todos uns com os outros estão-se a divertir juntos mas tu já viste tudo já viste campanhas ou não sim já viste campanhas de grupos que se juntam só para estar ali eu não sei o que mais então já sim sim é terrível olha vamos ali girar um bocadinho esta merda pode ser portanto vou voltar então atrás que é ok tu estás a serimar há 10 anos não quero saber a história da carochinha pronto mais ou menos 10 anos arredondamos não quero saber a história da carochinha porque lá está não é que não tenha interesse mas as pessoas já ouviram isso de certeza noutros podcasts sim eu vim aqui mas quero saber porque lá está estamos a quero saber pá tipo tu já jogavas CS antes provavelmente não é gostavas e quero só saber para eu perceber porque provavelmente toda a gente sabe menos eu sim mas pergunta força é isso é tipo como é que essa merda de forma resumida como é que tipo tu jogavas de vez em quando com os teus amigos e como é que te lembraste de fazer isso não eu comecei a jogar com 17 anos em minha casa jogava antes na casa dos meus amigos porque juntavam-nos todos para jogar campeonatos de FIFA e jogávamos enquanto havia o campeonato de FIFA havia roda-bota fora no CS para quem tinha computador porque na altura nem todos tinham computador era uma coisa extremamente cara na altura quando eu tinha ali os meus 15 anos uma coisa desse género depois aos 17 eu tive o computador e experimentei e adorei e depois dediquei-me àquilo aprendi a jogar aquilo joguei em boas equipas a minha vida toda até parar em 2005 já vivias disso na altura então não porque não havia jogadores profissionais na altura portanto eu entrei na faculdade etc tinha boa média no secundário e tudo mais entrei na faculdade de CS de Lisboa a tirar informática e tudo mais e a questão é eu parei em 2005 exatamente porque não consegui conciliar as coisas e também numa altura em que muitos dos meus amigos não estavam a conseguir conciliar haviam vários amigos próximos que iriam parar de jogar e eu parei e depois fui seguindo sempre o jogo sem jogar portanto nunca quis ter o jogo instalado porque era demasiado forte para mim eu adorava aquilo opa e resumidamente quando eu olho para as novas tecnologias aquilo dava-me uma fome brutal porque eu ouvia tweets dos estrangeiros porque já é muito tempo os streamers estrangeiros e tinha esta ideia de fazer uma coisa completamente diferente com um conteúdo completamente diferente mais virado para o didático e depois via as pessoas a jogar em stream o jogo que eu gostava e comparava aquilo que era o jogo que eu gostava de jogar com uma equipa com aquilo que era o jogo que eles jogavam quando jogam juntos só um grupo de amigos e eu também joguei muitas vezes com grupos de amigos as chamadas piques que a gente fazia etc com os melhores jogadores portugueses na minha altura e o ambiente era completamente diferente o pessoal comunicava bem jogava bem etc e depois falei com um ou dois colegas que jogavam na altura que ainda jogavam e que me disseram que o pessoal bom era muito mau porque aquilo tem ranks e não sei o que e que os ranks eram o rank mais alto era muito mau e eu pá não pode ser os ranks mais altos o rank mais alto tem que os tipos têm que disparar muito bem opa mano eles nem percebem nada daquilo não sabem o que estão a fazer não tinham o mínimo de conhecimento do jogo em si e eu pronto tive essa ideia achei que com as novas tecnologias era brutal eu gostava sim mas isso é tudo muito bonito mas daí a ter as pessoas a verem vai uma longa história ô Mariana manda aí essas batatinhas foda-se mas repara eu tive seis meses a jogar Blade & Soul League of Legends World of Warcraft em inglês a streamar para aprender a fazer aquilo queres umas batatinhas? ok vais querer um bocadinho também não te cai bem vai vou ter uma hora que eu mas porque isto está apertando como mas percebes o que eu quero dizer não percebes? portanto eu tive ali imenso tempo a streamar e a ver-me a streamar e a criticar e não me sentia bem a ver-me e depois só quando me senti bem já tinha o protocolo todo delineado pois óbvio que isso depois teve que ser alterado foi crescendo porque é diferente streamar-se para 15 pessoas ou para 50 ou para 100 ou para 300 e o protocolo teve que ir teve que ir sendo alterado consoante o número de volume e de interação mas pá foi tudo uma coisa natural pá mas a verdade é que eu só fiz o meu conteúdo e utilizei o meu protocolo dentro do meu jogo e em português quando já me sentia bem a ver-me a streamar ok estás a perceber? portanto tiveste mesmo esse papel esse trabalho de base de e atenção porque eu também faço isso todos os dias eu antes de começar a stream pego na minha stream do dia anterior e vejo 10 minutos random um minuto aqui e critico-me outro minuto aqui e critico-me todos os dias isso é tipo vício para mim porque eu tenho que criticar aquele minuto porque falei demais aqui falei mal expliquei-me mal aqui não devia ter irritado aqui devia-me ter irritado aqui fiquei demasiado amorfo aqui devia ter explicado porque é que eu fiz isto porque não expliquei e houve gente a ver que de certeza que não percebeu porque é que eu expliquei e isso dá-me vontade para ali carregar no botão para começar e fazer melhor do que aqueles 10 minutos que eu vi do dia anterior portanto eu tenho esse truque o pessoal que me sei que sabe que eu eu digo sempre isto para os streamers que estão a aprender vejam-se a streamar vocês não gostam de vos ver autocritiquem-se não é importante e melhorem exatamente e depois tipo queiram fazer melhor é fácil de identificar onde é que estão os problemas quando vocês mas sabes que tu já começaste a streamar com uma idade como eu como eu também foi aos 28 por aí eu era 32 eu comecei tipo aos 20 não eu também comecei tipo aos 30 por aí ou seja eu antigamente não aceitava críticas e hoje em dia tipo gosto é que as façam não é mas quando nós somos novos entramos sempre na defensiva não é na maioria das vezes pelo menos tenho essa experiência e comigo próprio era assim eu estou a dizer isto que é para a malta que é mais nova não é que nós terem essa noção de que não há problema em vocês autocriticarem-se ou quando os criticam a vocês levem isso como uma cena para melhorar e não como uma cena de estão-vos a foder e querem não 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 tipo levem a cena na positiva para lá ok deixa-me pensar no que o gajo disse opá e se chegarem à conclusão que o gajo não tem razão não há problema nenhum opá mandam-me para dentro para o caralho vai-te foder opá não tens razão mas pelo menos ouçam porque se ouvir é importante pá eu ignoro completamente não não eu estou mas eu estou a falar imagina se te fizerem uma crítica construtiva ignoro completamente não aceitas críticas construtivas não não aceito mas a pessoa tem que perceber que está a falar de uma merda que não percebe minimamente ah não mas eu estou-te a falar a pessoa não percebe o que é que está a falar pá é assim até sabe eu estou a perceber perfeitamente o teu lado eu concordo faz sentido ouvires já mas eu estou-me literalmente a cagar se tu me fizeses uma crítica construtiva ao meu trabalho eu vou dizer que por isso impusmente agradeço imenso o input nunca mais o deixo porque eu não preciso dele tu não fazes minimamente tu não fazes a mínima ideia daquilo que vai na minha cabeça o que eu estou a fazer não é o acaso não é o acalhas é tudo altamente planeado e é ligado ao meu caráter à minha personalidade e àquilo que eu quero fazer e eu não sou uma pessoa igual a ti eu tenho a minha liberdade existe uma música da minha banda preferida que se chama é assim que se chama e é uma música à cerca e o pessoal pode procurar é de Tull ok é de Tull tem muito que se lhe diga e é relacionada exatamente com o vocalista de Tull que fez a música porque o abordaram uma vez à noite reconheceram-no à noite um super extra hiper fan de Tull que apareceu com o swag dele e com o não sei o quê a dizer que era super mega fake que conhecia tudo mas que os Tull tinham dado cell out e que se tinham transformado ou que tinham perdido a essência e não sei o quê não sei o que mais epá e a música acaba com fuck you buddy percebes portanto só ouvires a música e leres a letra é buy my new record e fuck you buddy e acredita mano tem que ser na minha cabeça tem que ser na cabeça de outras pessoas como na tua eu percebo que cada pessoa funciona da sua maneira mas eu não eu não tenho o mínimo mas o mínimo de interesse sem perceber a opinião porque eu sou eu sou tão autocrítico e eu tenho uma exigência muito muito grande relativamente a mim portanto eu se tu me disseres mas tu podes fazer melhor então eu não acredito que consiga fazer melhor eu acredito que consiga fazer melhor dentro deste processo e que vá melhorando mas eu não vou conseguir ser o super homem correto? eu não posso meter os meus estandardes no máximo dos máximos dos máximos eu tenho que ser realista tenho que estar sempre confinado ao facto de eu não ser perfeito e não ser e ter os meus limites portanto tenho que ser realista tenho que ter os pés assentes no chão e depois tenho que me esticar ao máximo e eu estico-me ao máximo e quando uma pessoa tem a convicção que se estica ao máximo que dá o litro que pensa acerca das coisas que faz todos os possíveis e uma pessoa te vem dizer não ainda podes fazer melhor oh mano está calado tipo a sério mas a verdade faz tu está bem mas eu não concordo eu percebo o teu ponto de vista mas não concordo mas eu percebo o teu ponto de vista que é tu falas de protocolos na Twitch o pessoal nem sequer sabe o que é que é um protocolo na Twitch pronto entende o que eu quero dizer percebo mas repara eu entendo o que tu estás a dizer e percebo perfeitamente do teu ponto de vista porque há críticas que eu não as quero ouvir e estão-me a cagar e não me interessa para nada mas há outras que me podem interessar não é? apá depende se houver uma proximidade grande com a minha pessoa ou com o meu trabalho mas é isso portanto se for uma pessoa que eu já conheço mas é por aí tens um gajo que te vê streamar há sete anos é diferente te vê streamar há sete anos e diz-te assim olha isso é diferente como naquela parte da live era fixe que tu fizesse isto e aquilo não estou a falar da tua mãe ver-te a streamar e vem-te criticar qualquer coisa ou a tua mulher ou o teu melhor amigo ou uma pessoa que tu já conheces na live há seis meses e que falas com ela com regularidade mesmo em privado porque depois o pessoal que dá sub tem muitos friends e fala comigo diariamente e não sei o que isso é diferente não estou a falar disso pois mas é isso que eu estou a falar mas eu pensei que estavas a falar tipo de um comentário perdido no coisa do YouTube ah não isso eu estou-me a cagar se bem que já me apareceram comentários em que eu digo não este gajo também tem razão porque estou aberto para isso eu já percebi que tu te fechas mais e pensas é pá eu perco muito tempo da minha vida nesta merda é o meu trabalho acho que faço o melhor possível estou-me a cagar para o que vem de fora e que posso fazer melhor é óbvio pronto e eu não e eu é tipo já fui muito fechado e agora é não ok eu estou aberto a tudo sou uma putinha estás a ver ó pá claro que tenho as minhas convicções sei o que estou a fazer não ando aqui há dois dias mas às vezes um comentário perdido pode mudar uma merda estás a ver é verdade ó pá tudo bem pá mas é acabas por levar mas 99,9% é para ir para o lixo já se sabe essas críticas de pronto mas eu gosto quando me vêm criticar e e dizem-me mesmo ó pá gosto do teu trabalho e por gostar do teu trabalho é que acho que por exemplo por exemplo eu sou um gajo tens críticas aqui tens muitas críticas não não sei não aqui repara tipo eu sempre que faço lives no YouTube há sempre a ver há sempre a ver alguém a dizer merda ah porque eu vou-te explicar uma coisa do YouTube que é não sei como é que é na tweets mas acho que é na tweets acho que é um bocadinho mais caseiro que é como tu estás todos os dias crias ali o teu núcleo imagina não sei quantas coisas o Rafael está a me insultar quer que eu fique ainda mais estúpido diz olha lá que dá-me um quarto da tua inteligência se eu tivesse inteligência para partilhar mano eu partilhava mas a mano por amor de Deus há pessoal mais jovem que depois olha para nós e acha que nós somos para pessoas anormais que somos muito inteligentes ou muito criativos ou que somos muito não sei o que mano tipo pá eu criativo sou não sou considero-me um gajo inteligente mas há gajo milhões de vezes mais inteligentes eu considero-me uma pessoa completamente banal pá eu não eu considero-me uma pessoa completamente normal eu acho que isto pessoal se tivesse estudado comigo na escola e não sei o que éramos amigos chegávamos à boa todos os dias andávamos ali às turras com o mesmo mas isso nesse sentido eu também me considero banal agora andávamos às turras com o mesmo exercício de matemática que era aquele mais chato não sei o que não sei o que mais tirar dúvidas na aula de físico ou químico ou de não sei o que entendes epá eu acho que o pessoal é tal coisa e atenção que isto é outro problema que a gente estava a falar das outras porcarias todas isto é outro problema é que depois tipo nós que não somos especialistas em nada a não ser no nosso metia chamemos-lhe assim certo depois a gente dá uma opinião qualquer o pessoal está à espera é como se falasse a Madre Teresa de Calcutá não mas isso está errado as pessoas têm não é porque eu digo uma coisa que têm que achar que aquilo que eu digo é verdade têm que pesquisar foda-se e não é só isso é uma opinião de uma pessoa qualquer claro quantas vezes é que eu estou a streamar ai viste o que é que o Ant disse que não sei o que e eu digo pô está bem mano deixa estar o Ant então deixa ela estar o homem mano